A CIDADE NO BRASIL Daí fomos parar no território sertanejo Nunca tinha ouvido falar nesse boteco Então o Alexandre, meu primo, me ligou Me chamando pra sair, dizendo que ia ter uma dupla Conhecida lá no território sertanejo Que tinha reservado uma mesa Eu falei que não tava muito animada não Porque tinha que dar plantão no outro dia Mas ele insistiu, eu acabei E aí chegando lá O tempo foi passando Tava meio desanimada Tinha uns meninos lá na mesa me chamando pra dançar E não tava muito legal Mas eu acabei resolvendo ficar Aí eles me chamavam, levavam um pisão de pé Eu sentava, fiquei meio sem paciência E aí eu acabei ficando lá sozinha mesmo E mexendo sozinha lá Então, lá no meio do Vucu Vucu Vi uma menina dançando com os caras lá Aí eu observei que ela sabia dançar Aí pensei que ligou Dar um jeito de chamar ela pra dançar Ah, não deu outra Quando ela deu o intervalo entre uma música e outra Os caras deram bobeira Peguei no braço dele e chamei pra dançar uma música comigo Foi a minha salvação E aí o trem foi indo A música acabou e eu nem via A gente já foi emendando outra E o pau quebrou Eu nem acreditava que esse menino ia conseguir Me acompanhar na música E ele viu minha tatuagem Soube que eu era da medicina Foi puxando conversa Então, ela gostou tanto que não me largava Não, sou uma, duas, três Eu acho que ela tava aproveitando a minha boa vontade Acabou que os amigos dele foram embora O Alexandre me chamou também pra ir embora Eu paguei, troquei o número de telefone Com aquele menino E acabei indo embora E ele ficou lá na fila sozinho Paguei a conta e fui saindo Quando cheguei no meu carro havia um problema Roubaram meu carro E eu não acreditei nessa mensagem não Aí o coração apertou e falei pra ele Vou ir te ajudar E aí chegando lá de frente o gato de botas Não é que era verdade? Pois é, quebraram o vidro do carro do passageiro E fizeram limpo no Vingador Levou tudo, só ficou o carro mesmo O carro dele todo ferrado E ele colocava a mão na cabeça Mexia de um lado pro outro Reclamava Fazia o silêncio Dava a volta no carro Parecia que nem acreditava Aí eu dei a volta E vi que no chão tinha um BO Do mesmo carro roubado uns dias atrás Coitado, gente Eu não aguentei, comecei a rir Aí ele descontraiu um pouco Ela não acreditava que era tão azarado assim Aí pegamos as coisas espalhadas no chão e no asfalto Quando fui dar partida no carro O carro não ligava Os malas tinham cortado o cabo da bateria Pro alarme não acionado Coloquei ele no meu carro Levei na mãe dele Ele subiu Pegou as ferramentas E eu fiquei lá embaixo no escuro Pensando Gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô é doida Aí eu falei pra ela Olha, agora a gente vai Vai ter que ir pra cá Você vai ter que me acompanhar até em casa Vai que meu carro me deixa na chapada até lá Quando ela me deixou em casa Propositalmente Deixei meu boné No carro dela No outro dia ela me mandou uma mensagem Na hora eu estava na casa da minha avó Com a tia Leia, com a tia Débora, com a tia Tânia e minha avó Quando a mensagem chegou foi uma festa Todo mundo queria ler a mensagem Queria saber quem que era A tia Leia já me deu um convite a mais Pra festa da fantasia dela De aniversário de 40 anos Daí pra frente vocês já sabem, né? Então é isso Essa família que pra nós tem se tornado uma só Não vive sem festa Festa pra todo lado E muita festa Além disso, quase todo mundo dessa família Tem um fundinho de palhaço E faz graça por natureza Diz aí se alguém conhece uma família com dois chiminininhos Não sei se alguém vai achar E durante esse tempo juntos Aprendemos muito e nos divertimos muito sozinhos Em dupla ou com todos vocês Sempre com muito, muito, muito sangue Obrigada a vocês que nos foram inspiração nos últimos tempos E aos que fizeram desse casamento Cada vez mais a carinha dos Moreira, dos Costa Dos Lemos Maldi e dos Coutinho Com os nossos super grupos de trabalho Um, dois, três e quatro Que na verdade era só mais um motivo para estarmos juntos Novos amigos, antigos amigos Se vocês estão aqui hoje É porque de alguma maneira são muito importantes pra nós Estamos muito felizes Muito obrigada e boa festa pra nós Tchau Tchau Tchau